A Cial Sistemas é hoje a maior integradora de soluções de mobilidade do Brasil. Alguns números demonstram a importância da Cial no mercado de tecnologia hoje. Atendemos todo o território nacional e possuímos escritórios situados nas principais capitais, além de implementar e efetuar a sustentação de nossos projetos de modo global. Nossa experiência se traduz atualmente em mais de 2 mil players que integram a nossa carteira de clientes, incluindo 400 das 500 maiores empresas do Brasil distribuídas por todos os estados. Implementamos captura de dados para mais de 10 mil lojas e soluções de mobilidade para mais de 2 mil depósitos. Também conectamos mais de 5 mil pessoas que atuam em campo. São 20 milhões de metros quadrados de cobertura de rede Wi-Fi em todo o país. A Cial Sistemas também é especialista em coleta de dados por comando de voz. São mais de 30 armazéns automatizados com voice e mais de 5 mil pessoas operando com essa solução. Promovemos mais de 35% de aumento de produtividade em centro de distribuição. Também somos referências em etiquetas eletrônicas de prateleira. Temos mais de 1 milhão e meio de unidades instaladas e mais de 150 lojas operando com nossas etiquetas digitais. Trabalhamos há mais de 20 anos com soluções como identificação por radiofrequência e soluções baseadas em internet das coisas. Acumulamos mais de 1 milhão de transações de dados por minuto dentro de depósitos. Buscando uma maior eficiência na entrega de nossas soluções, criamos unidades de negócios focadas em serviços e tecnologias específicas. A Cial, como a maior empresa de integração em soluções de mobilidade, tem um time forte e capacitado para auxiliar os clientes na sua transformação digital. Desde as boas práticas de processos, atualização tecnológica e modernização, com muito foco no custo-benefício. A Cial Networks é a nossa unidade de negócios com foco em soluções de rede. O nosso objetivo é trazer para os clientes soluções que a rede se torna uma ferramenta estratégica, muito mais que apenas uma infraestrutura. O correto entendimento do desafio é o que faz a solução adequada. Desde um bom diagnóstico na pré-venda, um compromisso de entrega com qualidade e uma sustentação do projeto, são os nossos diferenciais. Cial Sistemas, integrando tecnologias para melhores resultados em seu negócio.